E aí pessoal, beleza? E quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, é o seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Vampiro vs Lobisomem, meu parceiro Então, se vocês já gostam, já bora deixar muito likezão e se inscrevam no canal caso você seja novo Lembrando que eu posso assistir todos os dias, então é muito importante que assim que você se inscrever, você pegar e ativar a notificaçãozinha aí, tá bom? Gente, hoje estou aqui, meu parceiro, com o meu amigo, que está pendurado aqui, né? O vampiro, é, vampírico, está, exatamente Bom, está? Bom, ô, ô, quanto tempo tá dormindo aqui, eu tiro um cochilo É verdade, né? Vampiro dorme grudado, né? É tipo um morceguinho, tio Deixa eu ver se eu grudo aqui, meu parceiro Ai, não consigo, não consigo, gente Mas você gruda, não gruda? Eu grudo, só que eu tenho que ativar a minha paradinha aqui, ó, quer ver, ó Aperto o K, aí eu consigo ativar, ó Quer ver? Calma aí, calma aí Esse aqui, ó Deixa eu ver Aí, ó, viu? Poxa, eu não testei, será que eu grudo com essa forma aqui? Vamos testar Eu grudo também Ah, meu parceiro, você buga, mas você buga, né? Meu Deus do céu, gente Um pouquinho, um pouquinho Muito grande, gente, meu Deus do céu Olha, é o seguinte, pra quem não assistiu o último vídeo que eu postei aqui da nossa série Dá uma passadinha aqui no cardzinho, tá bom? Porque foi aonde a gente encontrou uma nova espécie de vampiro E, aliás, ela até me mordeu Eu acabei me transformando em um vampiro tipo o Stanzinho aqui Não tão forte igual ele, obviamente Mas daquele naipe E, no caso, meu parceiro Eu destransformei já porque eu não queria ficar com um vampiro, né? Mas é o seguinte, olha Hoje estamos aqui porque eu percebi que o Stanzinho tem uma vantagem gigantesca sobre mim No caso, porque ele consegue voar Então ele tem asa, meu parceiro Olha lá, consegue virar o bichão aqui, ó Da morte mortífera E ele consegue voar, entendeu? Eu não consigo fazer isso Então, hoje estamos aqui para criar a minha asa de dragão Dragão não, desculpa Minha asa de vampiro Uh, 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 uh Eu também vou querer uma, hein? Vou fazer uma pra mim, meu parceiro Stanzinho, você já voa, Stanzinho Ah, mas, ô, e aí quando eu perder a forma boladona, sei lá o que é Verdade, verdade Mas é o seguinte, olha Adicionamos um mod novo aqui, ó Só que, bom A gente já pegou tudo que a gente precisava Pra conseguir, no caso É, ganhar desse Ganhar não, né? Mas conseguir fazer Essa, essa zinha No caso, galera A gente fez esse negócio Eu queria até mostrar pra vocês em vídeo Só que eu resolvi não fazer isso Pelo motivo Que a gente tinha que andar Bastante chunk pra frente Porque quando você adiciona um mod Que já Que não fazia parte do seu mundo E o seu mundo já tá criado Aquele mod só vai começar a aparecer A partir do momento que você carrega chunks novas Então Era bastante longe que a gente tinha que ir E esse minério é tipo um Sei lá, um Vamos supor aqui Não um diamante Um pouquinho mais fácil de achar do que o diamante Entendeu? É tipo um pozinho de fada da morte mortífera lá Entendeu? E a gente consegue pegar E bom A gente já tem bastantes aqui Ó É o estanzinho deixou fazendo Sabe como que faz o pozinho de fada? O que? Ah, uma piadinha Você pega a fada e chacoa ela Começa a sair muito de porra Mas você solta a porra Banda só se solta a porra Sabe, solta a porra Exatamente, gente Ó, deixamos aqui A gente até que conseguiu bastante É Seria tipo um ouro Um ouro O ouro não é tão fácil de encontrar Mas também não é tão difícil Entendeu? Conseguimos aqui pegar também esmeralda No caso eu tenho três aqui O estanzinho pegou Algumas também com ele Pegamos essa pozinha de fada aqui Que a gente separou Porque é pra fazer esse Medíocres aqui A gente primeiramente Precisa fazer Esse outro parado aqui Que precisa Desse pozinho Então é bem difícil A gente conseguir fazer É bem chatinho Mas vamos conseguir Só que antes, galera A gente primeiro Precisa fazer Essa Crafting table aqui Diferente Que no caso Eu vou conseguir transformar Essa asinha aqui Colorida De fada Que por enquanto é de fada, né Numa Numa de vampiro Eita, como que você morreu de fome, vai? Não, mãe de fome Olha o pulinho Hã? É Eu vou pular Matar o Drácula de novo E eu já volto Por que? Você transformou? É Eu perdi o Lorde Eu não sei Foi um besta que me matou aí Não sei quem foi Mas Se enferrou, meu parceiro Eu vou ter que botar lá no castelo Tranquilo Enquanto isso Então eu vou fazendo aqui Essa asa pra mim Tá bom? Bom É bem simplesinho aqui Da gente conseguir fazer A gente primeiramente Precisa fazer Esse blockation aqui Esse bloquinho Vamos fazer esse bloquinho Que é bem de boa Aqui, ó Nove ferro Esse aqui é um ferro? Ferro rosa pra mim Pronto Agora, meu parceiro É só a gente apertar R aqui Entendeu? Que a gente já consegue Fazer essa parada Ah, antes eu tenho que pegar o diamante Ó O diamante eu nem me preocupei Em procurar Porque eu sabia Que a gente tinha aqui alguns E no caso Sobrou um aqui, diamante Então Qualquer coisa Se a gente for fazer Alguma coisa nova Que precisa de diamante A gente vai ter que dar Aquela mineradinha de safe Entendeu? Vamos lá Vamos fazer essa parada Coloca aqui, ó Dois diamantes Esse Nossa, o que acontece Colocar um diamante aqui só? Eu faço uma pintura Caraca Tá Dois diamantezinhos Coloca o bloco de ferro rosa Aqui, meu parceiro Coloca aqui também As esmeraldas E no caso A gente coloca Dos lados Aqui A Como chama? É Madeira 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 Beleza Agora Conseguimos Estãozinho Fazer aqui, ó O principal Que é a Quartion Table Meu parceiro Exatamente Porque Tá pega Aqui que apareceu o que? Eu sei que tá aqui em cima O que? Estão Ai, filha da mãe Que susto, Estão Caraca, velho Você se assustou com o morceguinho Mano, é que eu vi um negócio aqui Pra mim Foi tipo uma mancha gigante Passando aqui fora Entendeu? Meu Deus do céu Tá, deixa eu colocar essa Crash de clima aqui Meu parceiro Ô Estão Pelo amor de Deus Qual que você Mata no coração aqui Meu parceiro Vamos lá Agora a gente faz Essa Essa Como chama? Essa Meu Deus Esqueci o nome Azinha Azinha Beleza, beleza Beleza Ó, precisamos Dessa fine core aqui Que se eu não me engano O Estãozinho já tinha feito Nossa, Estão Você me deu um efeito aqui Que meu amigo É, o Estão sumiu Caiu o servidor Não, Estãozinho Dropa pra mim A paradinha aí, por favor A paradinha Aquela que parece Uma estrela do Nether Sabe? É, fight core Que tá com você aí Tá aqui, ó Tá aqui no bairro Eu cheguei aqui, ó Vem aqui Não tava no bairro não É mentira Ah, tava assim Eu acho que tava assim Eu não vi Mas é o seguinte, ó Vamos lá A gente vai fazer Ai, meu Deus do céu Berg Eu preciso aqui no caso De Pena Tá Ô Estão Que pena que eu tô de você Aí, meu parceiro Pena de galinha Meu Deus do céu Berg Vai, vamos fazer aqui, ó Pera, não Pera, agora eu tenho que fazer Pena de urubu Pena de galinha Se você der um beijo Na sua namoradinha Dá risadinha Não tem namoradinha Dá risadinha Pilantra Queria dar risadinha Mas tá, vamos lá Ó, vamos colocar aqui do lado E beleza Conseguimos fazer A nossa Ó o barulhinho O que foi? Escutou o barulhinho? Barulhinho do quê? Da asa Ah, ele faz É exatamente, meu parceiro Mas tá, Estãozinho Estamos aqui no posse Da nossa asinha 1, 2, 3 e Cliquei aqui No caso, ela já se transformou Em uma asa nova A gente pode vir aqui E se liga só Na minha asa Poderosa De vampiro Tá Isso aqui não é a asa de vampiro Mas nem perna Calma aí, calma aí Calma aí É que eu tenho que descobrir Qual que é aqui, meu parceiro Ó, beleza Cliquei de novo Tá, não é essa aqui Calma aí É que vai mudando Vai mudando Calma Muito menos essa Caraca Agora tô passando vergonha aqui, galera Calma aí Não é essa aqui também Calma Calma Não Caraca, difícil de vir De vampiro, hein Calma Eu não sei dessa Combina com seus olhos Ó Olha o que ela fez Tá, mas não é essa aqui também não Sai fora 1, 2, 3 Pouco Ok 1, 2, 3 E vai Não é Negócio amarelão gigantesco Vamos ver, vamos ver Aqui está Se liga, meu parceiro Olha Louca, né Louca Eu não tô enxergando Tô vendo só seu rabito Agora a gente consegue voar aqui, ó Daquele Você não tá vendo? Você tá falando sério? Sério, não consigo ver É porque eu achei De lobo e piro Ai, eu não sei Será que Pera aí Eu consigo me transformar de lobo? Aí, olha aí Vê se você consegue agora Ver Ah, não consigo ver Caraca, meu Deus do céu Mas, gente É o seguinte, ó Agora Joel consegue ficar voando Joel é um vampiro Sem ser vampiro Boa, boa, boa Vamos fazer uma corridinha Vai, se transforma aí no coisa É Se transformar onde? Transforma no bichão aí Da morte mortívia Exatamente, ó Vamos lá Sobe primeiro Vamos ficar aqui E vamos, sei lá Até aquela arvinha aqui, ó Ó, me segue, me segue Calma aí Me segue aqui Meu parceiro Até essa arvinha aqui, ó Pode ser? Pode ser, pode ser Tá, então vamos lá Vamos voltar Pra nossa casinha Ih, rapaz Eu acho que eu já vou perder ali, galera Eu já vi o Stansy Passando rapidão ali, meu parceiro Vai Um pouquinho aqui em cima Beleza Deixa eu ficar aqui na altura do Stansy Stansy Calma aí Deixa eu ficar aqui um pouquinho pra trás Vai Um, dois, três E bora Bora Ah, não dá, não dá, não dá Mano, não dá, velho O Stansy É bolado demais, meu parceiro Mas não tem problema, né, gente Não tem problema Pelo menos agora a gente consegue voar Com a nossa asa de vampiro, meu truta Sobe aqui em cima pra ver Vem cá ver, vem cá ver Calma aí Mano, calma Deixa eu transformar aquilo em lobisomem Porque aí eu vou ficar mais louco Ó, lobisomem com asa de Do Drácula Que do vampiro, filho Cê é louco, ó Mano, não é o jeito que o Stansy voa, mano Caraca, agora eu fiquei rapidão Peraí, Stansy É, é, 2.0 corrida Calma aqui Revanche, revanche, revanche Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui que é a nossa casa, né Essa aqui, beleza, beleza Vem cá, cola comigo, meu parceiro Calma aí Eu acho que eu não tava utilizando a nossa asa certa aqui, hein Um, dois, três e vai Let's go Caramba, você é mais rápido que eu ainda Falei, meu parceiro Peraí, peraí Eu tenho que ativar, então, o modo do vampiro boladão aqui Peraí Peraí, mas você não tá de vampiro boladão já, meu parceiro? Não, eu tenho outros efeitos Calma aí, calma aí Olha que cara pilantra Ô, aliás, vem cá Destransforma de vampiro aí E coloca essa asa aqui pra ver se eu consigo te enxergar com ela Ó, você aperta E e vai lá naquele... aquela bolinha Ah, ok Conseguiu? Qual a bolinha? A bolinha, em cima do teu personagemzinho ali, ó Eu não tô achando Não tá achando? Ó, tem o teu personagem quando você apertar E, certo? Uhum Aí, ó, a gente tá criando, escrito criando Vai ter uma bolinha chamada Bowblows nela Enquanto você passa a parada em cima É, o meu não tem bolinha, infelizmente Caraca, como assim, Stan? O meu não tem, e é estranho Então, meu parceiro vai ter que ficar sem asa Uhum Não, não gostei Eu vou ter que fazer Joga pra mim, joga pra mim de volta, meu truta Joga pra mim Não, 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 não Ah, cara Toma Joga, joga Beleza, beleza Boa, boa Mano Tem uma asa gigantesca Ah, mas se bem que você nem precisa, né, Stanzinho? Ô, você pegou? Ganhou do Drácula lá, né? Não, né? Ah, ganhou, tá aqui o senhor Beleza Ô, senhor Velhão Senhor, velhão Só queria te dizer agora que eu estou ficando um lobisomem Peraí, peraí, né? Totalmente diferente e cabuloso Aqui, ó Essa aqui, Vampiro Rage Tá Eu acho que eu vou te dar a mesma coisa Eita, pega aí, ficou mais rápido assim Calma aí, vem pra cá, vem pra cá, vai Calma Eu acho que é porque eu estou de lobisomem, mano Eu acho que eu ganhei um busto Tem 30 segundos, vamos, vamos, vamos Um, dois, três Vai, 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 vai Meu Deus Não É, Stanzinho, eu acho assim Pera, deixa eu pegar seu vácuo Vai É, Stanzinho, eu acho assim que não tem como você peitar aqui Mas sabe o que é o legal? É que você vai correndo, praticamente, sabe? Sim, velho Eu, tipo, meio que vou planando, não sei Então, ó Se fosse pra mim escolher Eu acho que eu preferia voar, tipo, você, assim, entendeu? Tipo, não retão, assim, correndo Mas voando, tipo, inclinadão, assim Mas, ó Olha isso Eu acho que eu peguei o esquema Olha isso, Paulinho Calma, calma, calma aí Não, não, não Quero te mostrar Deixa eu... Aí, acabou o negócio Acabou, né? Mas é o seguinte, gente Ó, vou falar o seguinte Depois a gente faz mais esses testes Porque o episódio... Caraca, tá muito rápido, Stan Tá parecendo um jato, velho Mas, ó Depois a gente faz esse teste Se vocês gostaram Deixa muito like E se inscreva no canal, tá bom, gente? Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou Tchau 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 Tchau